Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raio Filmes Meu nome é Pedro e hoje vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos Falando aí os nossos comentários sobre os filmes indicados ao Oscar de 2018 E hoje, você já deve ter visto no título do vídeo Vamos falar sobre o filme A Forma da Água O filme que tá dando o que falar aí A Forma da Água é o filme escrito e dirigido aí pelo Guillermo del Toro Diretor mexicano, está indicado ao Oscar aí pra melhor filme como produtor Melhor diretor e melhor roteiro original também O filme conta a história de uma faxineira muda e trabalha num laboratório do governo E nesse laboratório, lembrando, o filme se passa durante a época da Guerra Fria Então tem toda aí essa história de conspiração, Estados Unidos vs União Soviética Espionagem de um lado, espionagem do outro Enfim, o laboratório aparece com uma criatura, anfíbia, humanoide Com os objetivos aí de estudar aquela criatura Pra estudar aí como seria a sobrevivência do homem em ambientes inóspitos no espaço Essa é mais ou menos aí a proposta Aos poucos aí, né, fatos acontecem Eu não vou contar muito pra não dar spoiler Fatos vão acontecendo Aos poucos aí vai se desenvolvendo uma trama entre a criatura e a faxineira muda Mais que isso eu não conto Bom, tecnicamente o filme tem Uma fotografia muito bonita Uma direção de arte muito bonita O filme é visualmente muito belo E a direção ajuda bastante nisso também O Guilherme Doutor dirigiu bem o filme O filme traz uma mensagem bem legal A premissa é legal O filme traz uma mensagem legal O filme é bem desenvolvido Muito bem ambientado Fica bem claro que o filme se passa ali na época da Guerra Fria Nos anos 60 A atuação da Sally Hawkins é magnífica Ela consegue expressar todos os sentimentos possíveis de uma pessoa Sem falar uma única palavra Só em gestos e expressão facial Ela está muito bem e merecidamente indicada ao Oscar de Melhor Atriz Atuações de coadjuvantes também são boas A Octavia Spencer, que faz a outra faxineira amiga da Eliza A personagem da Sally Hawkins Está muito bem também Ela faz um alívio cômico ali Está indicada para a Melhor Atriz Coadjuvante Está muito bem no filme Outro ponto que vale destacar no filme também É a trilha sonora do Alexander Desplat Que é magnífica É dos filmes que a gente viu até agora aqui Na Raio Filmes Na minha opinião É a trilha sonora mais... Mais se destacou Provavelmente leva o Oscar de Melhor Trilha Sonora O Alexander Desplat Pela segunda vez Outros que estão muito bem nesse filme também É o Michael Shannon Que faz um vilão Bem, digamos, ameaçador Ele cumpre bem o papel dele como vilão da história Ele está muito bem nesse filme O Michael Stuhlbarg Faz aí um... Eu não vou falar muito para não dar spoiler Mas ele está dividido aí Entre duas as coisas E esse arco dele E é muito interessante também E o Richard Jenkins Que faz um... Eu não sei se ele tem algum parentesco Com a Eliza, né? Que é a Teresa Sally Hawkins No filme, né? Mas eles moram ali no mesmo lugar E ele está muito bem no filme também Ele faz uma pessoa... Um personagem interessante Você pensa que ele não tem muita relevância para a história Mas ao longo da história Ele vai se desenvolvendo E você entende ali o porquê dele estar ali Tem algumas sequências do filme Que elas são subaquáticas, né? A câmera, ela passeia debaixo da água E é muito interessante Porque eu pesquisei como o Guilherme Doutoro fez isso Na hora de dirigir essa cena, né? De filmar E ele usou uma técnica Na qual, na verdade, ele não estava filmando debaixo da água Ele estava filmando ali, aqui, assim No ambiente normal Mas... Ele usou uma técnica que dá a impressão De que é uma cena subaquática E elas são muito bonitas Muito bem fotografadas E dirigidas aí A dinâmica da câmera E ficou muito legal também Belo trabalho do Guilherme Doutoro Então é isso aí, pessoal Não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho de notificações O filme ainda está em cartaz Vá assistir esse filme no cinema Se você puder É um filme muito legal Recomendo a todos Se você viu esse filme já Deixe o seu comentário Queremos saber qual a sua opinião Com relação à forma da água Compartilhe, curta Deixe seu like aí Muito obrigado, pessoal Até mais Obrigado, pessoal Vamos lá.